E o que são enzimas, afinal? A gente precisa entender que enzima é, traduzindo, vitalidade. Quanto mais enzima você tem no seu corpo, mais vital você está, com mais vitalidade, com mais alegria e com mais energia. Imagina uma planta bebê, um brotinho. Um brotinho, ele é riquíssimo em enzima. Ele está no seu ápice de vitalidade. E quando você se alimenta daquele brotinho, você está se nutrindo de muitas e muitas e muitas enzimas. Assim como um neném, porque os brotos são plantas neném, né? Agora vamos pensar um neném humano. Um neném humano está no seu ápice de vitalidade. Ele tem tudo para crescer ainda. É por isso que as suas enzimas estão trabalhando o tempo inteiro para desenvolver o seu corpinho. E aí, se você cozinha muito, com muita frequência todos os seus alimentos, o seu corpo, ele se vê obrigado a roubar enzimas dele mesmo. Porque o alimento já não tem mais enzima e aí ele precisa roubar enzimas dele mesmo, né? Dos seus órgãos internos, dos seus tecidos, da sua pele, do seu cérebro. E isso não é nada positivo para a sua vitalidade. Quanto mais alimentos vivos, ricos em enzimas e sem em cozinhar, você come, mais vitalidade você vai ter. A gente vai tirar a ideia de fazer uma batata frita, só que com vegetais saudáveis, ou seja, vou ligar em duas horas só. A gente vai tirar a ideia de fazer uma batata frita.